Então, para não atrasarmos, eu passo imediatamente a apresentação do nosso palestrante, as boas-vindas, o nosso conferencista, o Dr. Eduardo Nézio Henrique, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, advogado uruguaios, ex-ministro da Corte Suprema de Justiça da República Oriental Uruguai. É graduado pela Universidade da República com título de doutor em Direito e Ciências Sociais em 1973. Em 1974, também passou a advogar na República Argentina. Em 1989, ingressou na magistração do Uruguai, com uma longa carreira na tribuna judiciária, e foi nomeado ministro da Corte Suprema de Justiça do Uruguai em março de 2012. Dr. Ricardo, uma grande alegria, uma grande satisfação tê-lo conosco aqui. Este painel vai ter a duração de 30 minutos. E passo, então, a palavra à Vossa Excelência. O som está sem áudio. O som não está funcionando. Agora, me quita? Agora, me quita. Muito boa tarde, ministro. Muito boa tarde. Microfone, por favor. Microfone, por favor. Os intérpretes observam que a fala do orador está entrecortada. Ele não usa microfone e, infelizmente, não podemos... A ver, a ver, a ver um minuto. Ouvi-lo. Um minuto, por favor. Agora, me quita melhor. Agora, me quita melhor agora. Agora sim. Bom, perfecto. Bom, um saludo à mesa deste panel. Vou dialogar com vocês sobre os povos originários desde a perspectiva da jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos. Quero dizer que, como todos sabemos, nosso continente se caracteriza por a enorme diversidade do ponto de vista de sua população. Há povos originários que estão desde muito antes da época do descobrimento em nossas Américas e se há ido avançando paulatinamente hacia regímenes e sistemas pluralistas que contemplam justamente a diversidade e se den uma centralidade a consideração da realidade dos povos indígenas e tribales. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer as injustiças estruturales que acaixeram contra milhões de pessoas que foram avançadas por a colonização. Mas, ademais, reconociendo as violações a os direitos humanos que, ainda hoje, sigam sucedendo contra múltiples povos indígenas da região. A Corte Interamericana desenvolveu uma importante jurisprudência sobre os povos indígenas e, a respeito, é possível mencionar jurisprudência relativa a temas como direito à igualdade e não a discriminação, direitos individuales e colectivos, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos povos indígenas, a propriedade comunal, a consulta previa, desplazamento forzado, acesso à justiça, impunidade e integridade personales, direitos à vida, direitos políticos, direitos à personalidade jurídica, liberdade de expressão e línguas indígenas, entre outros. Vou recorrer alguns aspectos da jurisprudência da Corte Interamericana, mas quero começar esta consideração de o que a mí me parece básico respecto aos direitos dos povos indígenas e tribales. Que é o reconocimento que existe na Declaración das Naciones Unidas sobre o direito à liberdade de os povos indígenas e o direito à autonomia e ao autogobierno nas questões relacionadas com seus assuntos internos e locais, e também seu direito à conservar e reforçar suas próprias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales e culturales, mantenendo a la vez seu direito a participar plenamente, se o desean, na vida política, económica, social e cultural do Estado. Este é o mensagem que o direito internacional dos direitos humanos transmite, igual que as constituciones dos países da região e de outros países da região, en cuanto a la cuestión de determinación dos povos indígenas e tribales. Respecto dos principios de igualdade e non-discriminación, quero señalar que a Corte, no caso de Norín Catrimán e outros dirigentes, membros e activistas do Pueblo Indígena Mapuche vs Chile, estabeleceu que o origen étnico das pessoas é uma categoria protegida por a Convenção Americana. Por isso, qualquer forma, acto ou práctica discriminatória basada na etnia da pessoa é condenada por a Convenção Americana. nenhuma norma, decisão ou práctica de direito interno, seja de parte de autoridades estatais ou de particulares, pode diminuir ou restringir de modo alguno os direitos de uma pessoa em função de seu origen étnico. Um exemplo de discriminación foi verificado por a Corte no caso da Comunidade Indígena Sacmo-Casec vs Paraguai, em que a Corte estabeleceu que existiu uma situação de extrema e especial vulnerabilidade dos membros da comunidade debido a vários motivos, como a falta de recursos adequados e efectivos que os hechos protegeram os direitos das pessoas integrantes desse Pueblo e não só de maneira formal, a débil presença de instituições estatais obrigadas a prestar serviços e bens a os membros da comunidade, em especial alimentação, água, saúde e educação, e a prevalência de uma visão de a propriedade que otorga maior proteção aos proprietários privados por sobre os reclamos territoriales indígenas, desconociéndose con eles sua identidade cultural e amenazando sua subsistência física. Asimismo, se acreditou que o Estado não adopteu as medidas positivas necessárias para revertir tal exclusão. em relação a direitos individuales e colectivos, a Corte tem entre os direitos individuales e colectivos dos povos indígenas. Em caso Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, a Corte considerou que, dado que as vítimas de dicho caso são parte do povo maya, um importante componente da reparação individual era justamente a reparação colectiva em quanto ao povo. Em mesmo sentido, no caso Saramaca versus Surinam, a Corte indicou que, dado o tamanho e diversidade geográfica do povo Saramaca, e, especialmente, a natureza colectiva das razões que se ordenaram, não era necessário nombrar individualmente aos membros do povo Saramaca a fim de reconocer como parte lesionada. É a Corte tem esta noção de que o povo como entidade indígena como entidade colectiva é, em si mesmo, quem tem representação e personalidade como para ser considerada vítima em casos internacionais. Em quanto aos direitos econômicos, sociais, culturales e ambientais dos povos indígenas, a Corte reconheceu paulatinamente desde 2017 em adelante a justiciabilidade directa de estes direitos ante o Tribunal Internacional. Um caso de referência é o caso comunidades indígenas membros da asociación LACAUNAT Nuestra Tierra versus Argentina em que a Corte desenvolveu os direitos a um meio ambiente sano, a alimentação adequada, ao água e a participar na vida cultural, declarando a violação do artículo 26 da Convenção americana em relação com o artículo 1.1 da mesma a partir da afirmação da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, tanto civiles e políticos como econômicos, sociais e culturales. Respecto ao direito ao meio ambiente sano, a Corte indicou que diversos direitos poden verse afectados a partir de problemáticas ambientales e que ello pode darse con maior intensidade en determinados grupos en situación de vulnerabilidade, entre os que se encuentran os povos indígenas e as comunidades que dependen económicamente ou para sua supervivência fundamentalmente dos recursos ambientais como as áreas forestais ou os dominios fluviales. Respecto ao direito à alimentação adequada, a Corte se pronunciou estabelecendo que os estados têm o dever não só de respeitar mas também de garantizar o direito à alimentação e deve entenderse como parte de tal obrigação o dever de proteção de esse direito à alimentação. Relativamente, o direito se vê vulnerado por o Estado ao não controlar a actividade de individuos ou grupos para evitar que violen o direito à alimentação de outras pessoas. E, se os povos indígenas conhecem de invasões a seus territórios que questionam entre outros seu próprio direito à alimentação e à subsistência como povo. Respecto ao direito ao água, a Corte estabeleceu que o acesso ao água implica obrigações de realização progressiva, de que os Estados têm obrigações imediatas como garantizar dito acesso sem discriminação e adoptar medidas para lograr sua plena realização. Entre as obrigações estatais que podem entenderse compreendidas no dever de garantia se encontra a debilidade de proteção frente a actos de particulares que exige que os Estados impidan a terceiros que menoscaben o direito ao disfrute do água assim como garantizar um mínimo essencial de água no caso particular de pessoas ou grupos de pessoas que não estão em condições de acceder por si mesmos a esse recurso por razões ajenas a sua voluntade. En cuanto ao direito a participar da vida cultural, a Corte determinou que os Estados estão na obligação de proteger e promover a diversidade cultural e adoptar políticas que favorezcan a inclusão e a participação de todos os cidadãos para que assim se garantisse a cohesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. A Corte indicou que o pluralismo cultural constitui a resposta política ao hecho da diversidade cultural. En cuanto ao direito a propriedade comunal, no caso do povo indígena Kichwa de Sarayacu versus Ecuador, a Corte indicou que debido a conexão intrínseca que os integrantes dos povos indígenas e tribales têm com o seu território, a proteção do direito da propriedade do uso e goce sobre este é necessário para garantizar sua superviência. É a dizer, o direito a usar e gozar do território careceria de sentido no contexto dos povos indígenas e tribales se o direito não está conectado com a proteção dos recursos naturales que se encontram no território. Por isso, a proteção dos territorios dos povos indígenas e tribales também se deriva da necessidade de garantizar a segurança e a permanência do controle e do uso dos recursos naturales. Esta conexão entre o território e os recursos naturales que usaram tradicionalmente os povos indígenas e tribales que são imprescindíveis para sua superviência física e cultural assim como para o desenvolvimento e continuidade de sua cosmovisão é preciso protegerla bajo o artículo 21 da Convenção para garantizar que podam continuar vivendo sua vida tradicional e que sua identidade cultural estrutura social sistema económico costumbres carencias creências e tradições distintas se vean respeitadas garantizadas e protegidas por o Estado. Em caso Comunidade Garífuna de la Cruz e seus membros versus Honduras a Corte estabeleceu que a cultura dos membros das comunidades indígenas corresponde a uma vida particular de ser, ver e atuar no mundo constituído a partir de sua estrecha relação com as tierras tradicionales sua cosmovisão religiosidade e por ende sua identidade cultural. A Corte ha subrayado a especificidade da propriedade comunal de os pueblos indígenas frente a outro tipo de propriedade. Em Comunidade Moiguana versus Surinam a Corte diz que os pueblos poseen uma relação omnicomprensiva com suas tierras tradicionales e seu conceito de propriedade em relação com esse território não se centra em indivíduo se não na comunidade como um todo. Em a mesma linha na comunidade indígena Sayoyamaxa versus Paraguai a Corte señalou a necessidade de que de que a posesión tradicional de os pueblos indígenas de la terra tem efeitos equivalentes a um título pleno de propriedade. Em segundo lugar a posesión tradicional otorga aos pueblos indígenas o direito a exigir o reconocimento oficial da propriedade e seu registro e, terceiro lugar, os membros dos indígenas que, por causas ajenas a sua voluntade, han salido perdido da posesión de suas tierras tradicionales, mantém o direito de sua propriedade sobre as mismas, a falta de um título legal e o o direito en caso de ser expulsado de sua terra a regresar con todas as garantías a sua tierras. En Comunidade Garífuna Punta Piedra e seus membros versus Honduras, a corte reconoció que entre os pueblos indígenas existe unha tradición comunitária sobre a propriedade coletiva de la tierra, en sentido que la pertenencia desta non se centra en un individuo, sino en el grupo e su comunidade, e que tales nociones de dominio e de la posesión sobre las tierras non necessariamente corresponden a la concepción clásica de propriedade e que ambas concepciones e nociones de propriedade la clásica e la colectiva merecen igual protección bajo el paraguas del artículo 21 de la Convención Americana. Respecto de la consulta previa, la necesidad de consultar a los pueblos indígenas cuando se encaran proyectos que tienen que ver con el desarrollo que van a afectar la integridad de su medio de vida, de su tierra, su propia cosmovisión, la Corte ha interpretado que la consulta además de constituir una obligación convencional es también un principio general del derecho internacional y en cuanto a las características la Corte ha establecido que la consulta debe ser realizada de buena fe con carácter previo y con la finalidad de llegar a un acuerdo de manera adecuada accesible e informada la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos y colmiras alcanzar un consenso entre las mismas en ese sentido es inherente a toda consulta y esto es muy importante un clima de confianza mutua los pueblos tienen que sentir que realmente están siendo consultados con toda su amplitud y que pueden actuar como dueños de su destino frente a la necesidad de una obra pública o de un emprendimiento de desarrollo en el lugar el tribunal ha establecido que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva a las comunidades indígenas que debe ser respetado en una sociedad multicultural pluralista y democrática esto implica la obligación de los estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social de acuerdo con sus valores usos costumbres y formas de organización en tal sentido el convenio 169 de la organización internacional de trabajo establece las aspiraciones de los pueblos indígenas textual a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que vive en el caso pueblo saramaca versus unirán la corte estableció que a fin de garantizar las restricciones impuestas eventualmente un pueblo indígena se deberían dar tres garantías primero asegurar la participación efectiva de los miembros de la comunidad de conformidad con sus costumbres y tradiciones en relación con todo plan de desarrollo inversión exploración nuestra acción que se lleva a cabo dentro del territorio segundo el estado debe garantizar que los miembros del pueblo se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio la necesidad de una compensación o beneficio por la utilización del territorio a favor a favor de los pueblos afectados tercero la necesidad de que el estado garantice que no se emita ninguna concesión dentro del territorio a menos y hasta un estudio previo de impacto social y ambiental es decir consulta compartir beneficios económicos y estudio previo de impacto ambiental la corte ha establecido la importancia de los estudios de impacto ambiental en estos casos la necesidad de que los estudios de impacto ambiental se puedan compartir en el propio idioma de la comunidad para que los pobladores puedan tomar cabal noción de cuál es la situación a la que se arriesgan de concretarse la obra o el plan de desarrollo que está en proyecto y en ese sentido que la corte ha señalado que la realización de consultas es una forma de reconocimiento de la personalidad de los pueblos indígenas de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en el caso del pueblo sarayaca sarayacu versus ecuador la corte entiende que este pueblo es una entidad tribal distintiva que se encuentra en situación de vulnerabilidad tanto respecto del estado así como de terceras partes privadas en tanto carecen de capacidad jurídica y de las condiciones para brindar sus derechos es decir la corte entiende en este caso la necesidad de una salvaguarda de participación efectiva de los pueblos que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo inversión que pueden tener un impacto profundo es decir dice que la corte que un impacto de la propiedad de los miembros del pueblo a gran parte de su territorio debe ser adicional a la obligación de obtener el consentimiento libre previo e informado del pueblo según sus costumbres y tradiciones la corte en el caso de yatama versus nicaragua ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas señalando que no es posible exigir la constitución de un partido político conforme a la normativa tradicional cuando un pueblo indígena quiere participar en la elección de las autoridades legales locales a los efectos de hacer valer sus derechos en cuanto a la libertad de expresión y de lenguas indígenas en el caso López Álvarez versus Honduras la corte trató el caso del director de un penal en Honduras que dispuso que un preso de origen garífuna Alfredo López Álvarez no podía hablar en su lengua materna en el interior del establecimiento carcelario respecto a la corte de lo cual la corte consideró que la lengua es uno de los más importantes de un pueblo precisamente porque garantiza la expresión difusión y transmisión de su cultura y en el caso pueblos indígenas maya caxiquel de zumpango y otros versus guatemala la corte referida a la necesidad de que los pueblos indígenas puedan disponer de radios comunitarias para transmitir su idioma y su cultura la corte adujo que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente por cada persona que emite una opinión o transmite una información pero también y especialmente se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas en efecto la dimensión colectiva de la libertad de expresión para los pueblos indígenas es fundamental para la realización de otros derechos colectivos es interesante ver de qué manera este cúmulo de derechos que se ha ido reconociendo desarrollando a través de la jurisprudencia de la corte se ve reflejado en las reparaciones es decir en las obligaciones que los estados que la corte impone a los estados involucrados en la aplicación de estos derechos de acuerdo teniendo en cuenta que hay una multiplicidad de reparaciones y que debe considerar los usos y costumbres de las comunidades que han presentado sus casos ante la corte en el caso comunidad mayagna sumo aguastigni verso nicaragua la corte resolvió crear un mecanismo efectivo de delimitación demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas acorde con el derecho contra su etudinario los valores y usos y costumbres de esta en comunidad indígena ya que AXA versus Paraguay se determinó que debían instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados en comunidad moihuana versus surinam la corte determinó que hasta que el derecho de propiedad de los miembros de la comunidad sobre sus territorios tradicionales fuese asegurado el estado debía abstenerse a realizar acciones ya sea por parte de agentes estatales o de terceros que actúen con la que esencia o tolerancia del estado que afectaran la existencia valor uso y goce de la propiedad ubicada en el área geográfica donde vivieron tradicionalmente los miembros de la comunidad en comunidad indiquen a ya que AXA versus Paraguay la corte estableció como reparación delimitar demarcar titular y entregar las tierras se determinó que el estado deberá identificar este territorio tradicional y entregarlo de manera gratuita a la comunidad ya que AXA en un plazo máximo de tres años a partir de la notificación de la sentencia y si el territorio se encuentra en manos privadas la corte el estado debe proceder a la expropiación de ese territorio para entregárselo a la comunidad el masacre de Plan de Sánchez versus Guatemala la corte determinó que el estado debía desarrollar programas de estudio y difusión de la cultura maya AXI en las comunidades afectadas a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala u otra organización sin mirar en comunidad Moiguana versus Uninam se estableció como reparación la creación de un fondo de desarrollo destinado a programas de salud vivienda y educación de los miembros de la comunidad en comunidad indígena ya que AXA versus Paraguay la corte determinó que mientras los miembros de la comunidad se encontraran sin tierras el estado debía suministrarle los bienes y servicios necesarios básicos para su subsistencia se puede decir en conclusión que la corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia para el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas sus estándares en relación a los pueblos indígenas constituyen un importante elenco de soluciones que pueden informar las demandas de otros pueblos de la región tanto a nivel regional como nacional y a su vez a través de las medidas de reparación la corte ha dado una orientación a las políticas públicas para que en un estado democrático de derecho pluralista y participativo se incorpore la diversidad cultural y se vuelvan multiétnicos estos estados porque es una necesidad que exige la propia dignidad humana que está en juego en cada caso donde hay involucrados derechos humanos en conjunto con los pronunciamientos de otros órganos del sistema se ha conformado un importante corpus juris o cuerpo jurídico para el avance de los derechos de los pueblos indígenas de la región por supuesto queda un gran camino por recorrer y una situación que es tanto estructural como histórica que requiere de cambios pronunciamientos y soluciones también estructurales la corte es un tribunal de puertas abiertas continúa trabajando para brindar soluciones dignas a las principales necesidades de la región y en este sentido siempre se encuentra a total disposición de dialogar encontrar soluciones justas y tejer lazos con el fin de encontrar nuevas iniciativas que conduzcan a la necesaria y urgente concreción y realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales no quiero terminar estas palabras sin realizar una reflexión final en el sentido de que cuál es el deber y la obligación de los jueces nacionales frente a demandas como en este caso los pueblos indígenas y tribales todos sabemos que los pueblos indígenas y tribales encuentran sometidos ataques que provienen básicamente de quienes a veces con protección de los estados avanzan sobre sus territorios a través de la deforestación de la explotación de los recursos naturales y a través de desplazamientos de estos pueblos hacia lugares donde no se puede mantener su tradición de vida no se puede mantener su comogonía de de la forma en desarrollar la como en desarrollarse como seres humanos los jueces nacionales yo he sido juez nacional durante más de 30 años tenemos la obligación por la vía de la aplicación del control de convencionalidad de aplicar no sólo nuestro orden jurídico interno los principios constitucionales los principios legislativos sino también de aplicar justamente estos estándares que el sistema internacional de protección de los derechos humanos ha ido desarrollando los estándares que la corte interamericana y el sistema universal van desarrollando a lo largo del tiempo respecto de la protección de los pueblos indígenas y tribales constituyen un elemento imprescindible a ser considerado integrado en la decisión de todo juez nacional cuando se trata de derechos de derechos humanos de los pueblos indígenas esta visión de una autonomía de una independencia de una total autodeterminación de la posibilidad de optar por un sistema de propiedad distinto al tradicional o al occidental de que sus derechos sean realmente contemplados de la obligación de una consulta previa antes de cualquier afectación de derechos al territorio de las comunidades nos parece que es esencial porque hoy hay que reconocer vuelvo a repetir la sobreexplotación de los territorios a veces el afincamiento dentro de los territorios del crimen organizado haga que cada vez sea más imprescindible un sistema judicial que esté atento que pueda reaccionar en tiempo real frente a estos problemas constituyéndose en la valla más importante para evitar la violación a los derechos humanos la corte ha sostenido y yo soy un convencido de eso que el juez nacional es el primer y más oportuno garante de los derechos humanos de las personas cuando el sistema internacional de protección de los derechos debe proteger es porque el juez nacional ha fracasado en la protección de esos derechos entonces mi mensaje de cierre es justamente y aprovechando este ámbito en el cual el superior tribunal de justicia ha creado la oportunidad de debatir estos temas señalar y reforzar y mi solidaridad con los jueces nacionales para desarrollar esta tarea tan pero tan importante a favor de los pueblos indígenas y tribales en este caso concreto de este seminario y a favor de los derechos humanos en general muchísimas gracias agradezco ao doutor ricardo manrique por esta abrangente exposição a respeito das decisões da corte inteira americana de direitos humanos sobre os direitos dos povos originarios indago aos meus companheiros de mesa a chai surui e o cacique ebira e a warna was se gostariam de fazer alguna consideración boa tarde mais uma vez eu queria na verdade fazer uma pergunta para vocês dois a gente sabe da importância desses instrumentos como a OIT 169 para salvaguardar os nossos direitos então como por exemplo agora em Rondônia no meu estado a gente tem o povo Arara que estava que está numa briga agora eles conseguiram para serem incluídos nos estudos de impacto da hidrelétrica de Tabajara que inclusive vai impactar um território que é um território de indígena isolado que está em isolamento voluntário que é o terra indígena massaco ou seja se a gente se esse indígena não pode ter o seu protocolo porque ele tem que ser respeitado a situação de isolamento voluntário ou seja a resposta já é não para esse protocolo isso não não vem sendo respeitado além disso a gente uma coisa que eu inclusive aprendi esses dias também e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errada que eu também não me formei eu estou aprendendo que esses protocolos eles têm que ser revistos de 10 em 10 anos e agora depois da última COP da penúltima COP na verdade da COP26 onde a gente fechou onde foi fechada a questão do mercado de carbono agora o que a gente está vivendo dentro dos nossos territórios é um enorme assédio pelo que a gente chama dos cowboys do carbono e para que se tenha esse mercado de carbono dentro dos nossos territórios a gente também tem que passar por esse protocolo a gente tem que fazer esses protocolos esses planos de vida e não só nesses casos inclusive nesses casos de desintrusão como por exemplo está acontecendo no Yanomami porque isso é um impacto muito grande para a gente e no caso desse eu falei dos cowboys do carbono porque o que eu estou vendo é que esses protocolos não vêm sendo respeitados e não vêm sendo feitos da maneira correta então a minha pergunta e eu acho que ele até comentou um pouco já sobre isso é que como como o Supremo Tribunal de Justiça pode garantir que não só essas jurisprudências das supremas cortes mas também esses acordos internacionais como a OIT 169 sejam de fato aconteçam de fato realmente nossos direitos sejam assegurados essa é a minha pergunta muito obrigada muito obrigado doutor Ricardo Marrique por favor uma palavra Bom justamente o que se acabou de plantear tem que ver com problemas tem que ver com com os problemas um acesso à justiça de maneira adequada para que essas demandas possam ser resolvidas, aplicando os estándares, vuelvo a repetir, da Constituição do Brasil, em este caso, e da Convenção Americana e outros instrumentos de proteção dos povos indígenas. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente há de existir uma constante atenção para a obediência às normas, tanto às normas internas como às internacionais, e uma constante provocação aos órgãos encarregados de aplicar na prática essa proteção. E acredito que, inclusive, eventos como este têm o objetivo de promover essa conscientização dessa necessidade, que não dispensa constante vigilância para que esses protocolos e essas normas sejam constantemente obedecidas. Não há dúvida de que isso é fundamental. Cacique, gostaria de perguntar? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao ministro Paulo Sérgio Domingo para nos manter aqui na Hachaya, desde o nosso ministro Hermann Benjamin, que nos convidou para vir aqui, para acompanhar. Estou muito feliz nesses dois painéis que nós acompanhamos. a gente fica na floresta trabalhando pela preservação das nossas florestas, do nosso território e da nossa própria vida. É um desafio muito grande. Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de vir a esse seminário, de ver a corte brasileira de direito de trazer esse debate da questão indígena, de meio ambiente. E também eu vi aqui, doutor Ricardo, presidente da corte interamericana de direitos humanos. Isso nos fortalece. É como se fosse vocês, nos traz autoestima. Você nos energiza de continuar seguimos, que não estamos só isolados no meio da floresta, sozinhos. Que existe as cortes hoje interamericanas. Essa casa, a corte brasileira, trazer um debate como esse nos orgulha e nos dá força de acreditar no Brasil, na humanidade mais justo, sem violência, sem agressão, a natureza e os seus verdadeiros guardiões, que somos nós, povos indígenas. Muito obrigado. Eu agradeço, Cacique. E, de fato, para nós é uma grande alegria, porque é importante lembrarmos que, se este aqui, o Tribunal da Cidade, que é uma grande alegria, que é uma grande alegria, que é uma grande alegria. Obrigado.